Ô Fernando, e qual a importância dos jornais na disputa das terras? Os jornais, na verdade, eles eram porta-vozes dos grupos e eram também porta-vozes políticos, declaradamente. Tanto que a comarca dizia logo no cabeçado, lá que era o seguinte, era órgão do Partido Republicano de Aracetuba. Ele era um jornal partidário, declaradamente partidário. E os debates, as disputas pela terra, que infelizmente foram violentas, houve morte, expulsões de terra, grilagem, tudo esse tipo de coisa. Os grupos exatamente usavam os jornais para brigar entre si, na verdade. Ainda bem que a coisa evoluiu. Evoluiu, mudou muito, né? Hoje nós temos então. E aí nós chegamos agora, nas perspectivas futuras, isso eu vou falar também na palestra. E, logicamente, o José Henrique, o Petito, vai falar hoje também, né? O que é que se espera agora também? Porque o jornal, logicamente, ele é impresso, ele sai no outro dia, e hoje a informação anda na velocidade da luz, como a gente diz. As coisas são rapidamente distribuídas. Para você ter ideia, a própria morte do Michael Jackson, ontem até o Ricardo Fela falava nisso, né? A morte do Michael Jackson não foi anunciada, por exemplo, por uma emissora de televisão, primeiramente. Ela foi dada a notícia no Twitter. No Twitter, exatamente. E daí a emissora pegou a informação do Twitter, chegou e divulgou já de uma maneira mais ampla. Mas essa rapidez que acontece, o jornal, naturalmente, precisa de fazer essa interação. Ele precisa de ter o rádio, ele precisa de ter a internet. A internet é uma ferramenta que é muito, eu diria, fácil de ser usada, né? Só que precisa saber trabalhar, é isso que a gente tenta passar nessas palestras, né? Ô, Fernando, essas palestras são abertas ao público? São abertas. A gente convida os que quiserem assistir, alunos, que também, até de outras instituições. Profissionais. Profissionais, que trabalham, o público em geral, as pessoas podem comparecer lá, o Unisalesiano, para acompanhar. É lá na rodovia, então, na saída para Biruguí, no centro universitário Unisalesiano, às sete e meia da noite. Hoje teremos o petito lá. Correto. Fernando, muito obrigada. Eu é que agradeço essa oportunidade de poder falar com vocês aqui. E desejo que, exatamente, a gente que trabalha com a comunicação em Aracatuba, que nós possamos, assim, evoluir bastante ainda e usar bem essas ferramentas que estão disponíveis, porque a informação é muito importante. E as pessoas, o debate que se trava aqui, por exemplo, eu citaria o próprio telejornal de vocês, que é apresentado, as cidades se vê. Tanto é que a gente amanhã abre o jornal, por exemplo, e vê lá a carta dos leitores, essa repercussão das notícias que acontecem aqui, e a coisa tem que funcionar assim. É esse o papel verdadeiro dos meios de comunicação. Tá certo, Fernando. Obrigada. Bom dia para você. Obrigado. Você acompanhou a entrevista no Cidade Aberta com o coordenador dos cursos de jornalismo e publicidade e propaganda do Unisalesiano, Fernando Sávio.